Boa tarde, começa agora mais um programa Fundamente-se. Aqui nós conversamos sobre investimentos de longo prazo com uma abordagem fundamentalista. Na semana passada nós realizamos um sorteio, na verdade, nós realizamos uma espécie de sorteio de três livros do Décio Bazin, Faça Fortuna com Ações, que estava sendo negociado na Amazon por R$ 300. Acho que agora já caiu um pouco o preço. E eu vou divulgar o nome dos três vencedores do concurso da semana passada. Então foi o Alexandre Doná, a Marilene Ribeiro e o Daniel Ferraz. Nós iremos entrar em contato com vocês, pegar o endereço e enviar as três unidades do livro do Décio Bazin, o qual nós fizemos uma apresentação bastante densa na semana passada. E hoje nós vamos falar de um conceito muito importante, que é o conceito de Value Investing. O que é Value Investing? A gente vai falar bastante sobre a aula de hoje. O que eu acho de interessante no Value Investing, o que chama muito a atenção, que é a estratégia de investimentos preconizada pelo Warren Buffett, o mega investidor americano, que é potencialmente o maior investidor do planeta e também da história. Então, vamos contar hoje o que é Value Investing. Eu preparei uma apresentação para vocês e a gente vai compartilhar no vídeo. Então, o Value Investing, ele parte de três premissas. A primeira é que o preço dos ativos se movimentam. Eles oscilam por conta de movimentações do mercado. Muitas vezes as oscilações não têm nem muita relação com os fundamentos das empresas. Pode ser uma crise externa, pode ser uma eleição, algum fato político. Muitas vezes esse tipo de movimentação acontece longe daqui. Então, quando nós temos uma eventual disputa entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos, isso pode dar uma chacoalhada no mercado. Mas se a gente for analisar de maneira fria, você vai ver que muitas vezes isso aí não impacta o dia a dia da maior parte das empresas. E essas oscilações de mercado, elas podem fazer com que os ativos se direcionem para um preço longe do seu valor intrínseco, que essa é a segunda característica. A maior parte dos ativos, ou a totalidade dos ativos, tem algum valor. E quando os preços dos ativos se distorcem do valor intrínseco, aí cria-se uma oportunidade para o investidor de valor, o que os americanos chamam de Value Investor. Então, o Value Investing, ele consiste em adquirir ativos com desconto significativo em relação ao valor intrínseco desses ativos. Então, para parafrasear aqui o Warren Buffett, se você não conhece o Warren Buffett, eu recomendo que você leia tudo o que ele escreveu. Ele diz, preço é o que você paga, valor é o que você recebe. Então, você deve explorar sempre a discrepância entre o preço e o valor, sempre dando preferência em comprar ativos abaixo do seu valor, que tem a ver com o conceito de margem de segurança, que talvez seja o conceito mais importante do Value Investing. Então, aqui a gente tem um gráfico, que basicamente representado na linha azul, está o preço de algum ativo fictício. Como vocês podem ver, isso aqui poderia ser um ativo como outro qualquer da Bolsa, poderia ser uma ação do Banco Itaú, por exemplo. Ele sobe, ele desce. Porém, essa linha vermelha representaria o valor intrínseco do ativo, poderia ser o Banco Itaú. E a gente vê que o valor intrínseco vai subindo ao longo do tempo e isso realmente ocorre com as empresas que crescem, gerando valor aos seus acionistas. Então, o valor que o Itaú deveria ter é maior hoje do que era 10 anos atrás. A mesma coisa acontece com empresas como Ambev, como Google, como Bradesco. Empresas que geram valor aos seus acionistas têm essa linha vermelha crescente. E, em alguns momentos, a linha azul fica abaixo da linha vermelha. E quando ela fica muito abaixo da linha vermelha, próximo da linha verde, geralmente é uma zona de compra. É quando o investidor tem uma grande margem de segurança nas suas aquisições. E o investidor de valor busca exatamente esse tipo de situação. Situações em que o preço do ativo negocia com um significativo desconto sobre o valor intrínseco. Aqui, chamado no gráfico de zona de compra. Mas, existem três escolas dentro do Value Investing. A escola do Deep Value, que é comprar ações abaixo do valor de liquidação. Essa escola foi preconizada pelo Ben Graham, Benjamin Graham, que escreveu um excelente livro, Investidor Inteligente. E outro livro muito bom é o Security Analysis. Existe outra vertical do Value Investing, que é escolher as empresas de alta qualidade, o High Quality, que é escolher empresas que geram alto retorno sobre capital investido. E uma terceira variável do Value Investing são os investidores ativistas. Eles compram participações em empresas, geralmente uma participação que lhes garante o controle. E esses ativistas são agentes da mudança. Então, essas são as três principais verticais do Value Investing. E a gente vai falar um pouquinho delas em seguida. O Deep Value, ele é muito simples porque ele parte de dados do balanço. Não existe estimativa, não existe nem sequer a leitura da demonstrativa de resultados. São apenas dados do balanço. Então, o investidor que segue a abordagem do Deep Value, chamada em português de guimba de charuto, ele tenta analisar o balanço e compara o preço daquela ação com o preço de liquidação daquela empresa ou o valor de reprodução. O que seria o valor de liquidação? Seria pegar os ativos das empresas e subtrair os passivos. Você pode pegar os principais ativos da empresa e subtrair a dívida. Já é um bom começo. Então, quais são os principais ativos de uma empresa? É o caixa que ela detém, são os estoques que ela detém, o contas a receber de clientes. Muitas vezes as empresas vendem a prazo, então elas têm algo a receber dos clientes, isso é um ativo. E também o seu imobilizado, que é o terreno, as fábricas, as edificações que aquela empresa possui. E disso você vai subtrair as dívidas, as de curto prazo e as de longo prazo. E também o que a empresa deve aos fornecedores, porque assim como ela vende a prazo, muitas vezes ela também compra a prazo. Na hora que você soma tudo isso, você chega a um potencial valor de liquidação. Que seria assim, se a empresa fosse fechada e tivéssemos que liquidá-la, este seria o potencial valor de liquidação. Alguns investidores, eles são mais conservadores, eles não avaliam pelo preço do que está a balanço. Então, vamos supor que a empresa tenha 100 milhões a receber de clientes. É possível que um ou outro cliente vá se tornar inadimplente. Vamos supor que seja 10% dos clientes vão se tornar inadimplentes. Então, alguns são conservadores e tiram 10% desses 100 milhões. Então, fica só 90%. Então, cada investidor vai fazendo o seu ajuste e chegando na sua conclusão. Aqui a gente criou um exemplo. Pegamos uma empresa listada em bolsa mesmo, que é a Metisa. O código em bolsa é MTSA4. Não é uma empresa muito grande, é uma empresa de valor de mercado de apenas 165 milhões de reais. Ela é menos de 1% do que é o Itaú. É uma empresa que pode ser considerada uma micro cap ou uma small cap. Mas ela tem algumas características interessantes do ponto de vista do Deep Value Investor. Ela tem uma dívida líquida negativa de 30 milhões, ou seja, ela tem caixa líquida de 30 milhões. Uma dívida líquida negativa é como se a empresa tivesse mais caixa do que dívidas. Ela tem estoques de 57 milhões de reais. Ela tem contas a receber de clientes de 60 milhões. Ela vende a prazo, tem uma parte desse dinheiro a receber, que são 60 milhões. E ela tem imobilizados de 87 milhões de reais. Isso são as edificações, as plantas, os imóveis que a empresa detém. E ela tem fornecedores de 5,7 milhões. O que é esse fornecedor? É o que ela tem a pagar para os seus fornecedores. É uma espécie de dívida. Não chega a ser uma dívida porque não onera. Ela não tem que pagar juros sobre isso, a não ser que ela entre em atraso com os seus pagamentos. Mas é algo que ela tem a pagar aos seus fornecedores. Na hora que a gente soma tudo isso, então a gente pega o caixa líquido, soma com os estoques, mais o contas a receber, mais o imobilizado e menos o fornecedor, a gente chega num total de 229 milhões de reais. E o que a gente faz? O que o Deep Value Investor faz? Ele confronta esse valor de liquidação com o valor de mercado, que é de 165 milhões de reais. Ou seja, a empresa hoje segue negociada com 28% de desconto em relação ao valor de liquidação. Essa é a estratégia do Deep Value Investor. Ele tenta buscar empresas com grande desconto frente ao seu valor de liquidação. Existem alguns truques que você deve fazer para evitar cair no que chamam de Value Traps, que são as armadilhas. Existem uma série de empresas que estão há anos valendo menos do que o valor dos seus ativos e nem por isso se tornaram um bom negócio. A empresa muitas vezes pode ser destrutiva de valor. Se a gestão faz um mau trabalho e ela faz com que esses ativos se tornem menores a cada dia, é natural que ela valha menos, aliás, que o valor de mercado dela seja inferior ao valor de liquidação dos ativos. Porque o valor de liquidação dos ativos vem sendo depredado a cada dia. Uma das estratégias sugeridas por alguns praticantes do Deep Value Investor é que você, como investidor, evite as empresas que têm um largo histórico de empresas que estão inseridas no Deep Value e compre empresas que estão momentaneamente no momento de Deep Value. Então, a Metisa é uma empresa que passou por uma pressão vendedora nos últimos dois, três anos, sobretudo um investidor importante se desfazendo das suas ações. e isso fez com que a empresa se tornasse muito barata e se enquadrasse no perfil de Deep Value. Essa é uma empresa que é interessante e eu acho que ela já vem se recuperando, apesar de estar caindo hoje, mas ela vem se recuperando bastante nos últimos 12 meses. Tem se mostrado um bom investimento. Quem seguiu a abordagem de Deep Value fez um bom negócio. É importante lembrar que não existem tantas alternativas de Deep Value assim. não são muitas empresas em escala mundial que seguem negociadas abaixo do valor de liquidação, mas essa é uma estratégia interessante para se ter no seu repertório se você pretende se tornar um investidor de valor. A outra estratégia é a estratégia do High Quality, que é mais utilizada por Warren Buffett nos dias atuais. O Warren Buffett, quando começou sua carreira, ele fazia gestão das Partnerships, ele ainda era um pequeno investidor na cidade de Omaha, fazendo gestão de recursos de terceiros. Ele usava mais a abordagem do Deep Value, mesmo porque ele não tinha tantos problemas de liquidez. Hoje, se ele quisesse utilizar a estratégia do Deep Value, certamente ele teria mais dificuldade, porque as ações do Deep Value são empresas como a Metisa, são empresas de baixo valor de mercado. As estratégias de High Quality, por outro lado, geralmente são aplicadas a empresas maiores. A gente vai dar um exemplo daqui a pouquinho de uma empresa muito grande que se enquadraria nesse perfil do High Quality. E o que é o High Quality Value Investing? É você buscar investir em empresas que tenham uma alta qualidade dos seus ativos. Você não está comprando um ativo apenas pelo seu preço, mas você está levando muito em consideração a qualidade daquele ativo. E o que seria a qualidade de um ativo? Geralmente, isso está associado a alguns fatores. Entre eles, eu elenquei alguns aqui. Como margens elevadas e estáveis. E por que margens elevadas e estáveis são importantes? Geralmente, uma empresa que tem margens elevadas, ela é mais competitiva do que os concorrentes. E ela também está mais distante de enfrentar um prejuízo. Porque a empresa que tem margem pequena, qualquer crise, ela já começa a operar no prejuízo. A empresa que tem margem elevada, ela está mais distante do prejuízo, o que garante até uma margem de segurança adicional. Afinal, o que mata as empresas são prejuízos. Outro fator é a alta rentabilidade. Como que a gente mensura a alta rentabilidade? Existem vários indicadores. Os principais são o ROE, em inglês, Return on Equity, que seria em português o retorno sobre patrimônio líquido. Ou o ROIC, Return on Investment Capital. São duas métricas importantes. Em algum momento no futuro, a gente vai falar um pouco das métricas importantes para você tomar uma decisão de investimento. Outro fator importante é a forte geração de caixa. Obviamente que isso aí tem a ver com os dois primeiros critérios. Empresas que têm margens elevadas e que têm alta rentabilidade, geralmente, são empresas geradoras de caixa. Quando que as empresas de margens elevadas e alta rentabilidade não é geradora de caixa? Geralmente, quando a empresa faz um processo de aquisição importante. Por exemplo, a BMF Bovespa possui margens elevadas e possui uma alta rentabilidade. Porém, ela nos últimos tempos teve uma redução da geração de caixa porque ela fez uma aquisição importante da CETIP, que até foi um bom negócio, mas no primeiro momento isso faz com que a empresa tenha que fazer um dispêndio, tenha que fazer um investimento e isso compromete a geração de caixa no curto prazo. Mas lá na frente a empresa vai gerar uma quantidade de caixa ainda superior ao que ela gerava antes. Outro fator que o velho investor que olha para a qualidade do ativo deve levar em consideração é o baixo endividamento. Aqui a gente deixou de maneira genérica, mas a gente pode ser um pouquinho mais específico. O que eu busco é investir em empresas que tenham uma dívida sobre patrimônio líquido preferencialmente abaixo de 100% e ainda melhor se for abaixo de 50%. Outro indicador importante é olharmos também a dívida líquida sobre o EBITDA, que seria uma proxy da geração de caixa da empresa. O indicador que eu olho é quando esse indicador abaixa de 3 vezes, eu busco empresas que tenham uma dívida líquida abaixo de 3 vezes, mas eu gostaria que fosse ainda menor, se possível, abaixo de 2 vezes. Empresas que possuem endividamento nessa ordem, geralmente são empresas que são bastante saudáveis, são empresas que não vão sofrer com a dívida, não vai ter credores atazanando a empresa. Além disso, o crescimento é outro fator importante. É sempre difícil projetar crescimento futuro, mesmo porque existem várias variáveis que estão fora do alcance de previsão da maior parte das pessoas, sobretudo no que se refere ao ambiente econômico, mas é importante que você tenha pelo menos uma perspectiva de crescimento de longo prazo. Existem alguns setores que a gente sabe que vão ser mais difíceis de crescer daqui para frente, tais como o setor de tabaco, que cai o consumo quase todo ano. Por quê? Porque as novas gerações consomem menos cigarros do que consomem e consumiu no passado. Por outro lado, a gente consegue imaginar a ascensão da internet, que cada vez mais as pessoas passam mais tempo na internet. A velocidade de crescimento é sempre difícil de prever, mas, em geral, você consegue pelo menos ter uma visibilidade de curto prazo da tendência daquele segmento e daquela empresa específica. Então, o velho investor que busca qualidade, ele busca empresas que também estejam inseridas num setor perene e, se possível, que tenham alguma perspectiva de crescimento. Outro fator fundamental é a avaliação da gestão daquele negócio. A gente busca empresas que tenham uma gestão competente. E como é que uma gestão se prova competente? Eu olho alguns indicadores. Essa gestão consegue ter margens e retornos sobre capital superiores às outras empresas do setor? A gestão consegue ganhar participação de mercado sem perder rentabilidade? Porque, às vezes, é possível ganhar participação de mercado simplesmente dando desconto. Porém, isso não me parece ser algo sustentável e algo interessante. Você está ganhando mercado ganhando no preço. Eu acho que o ideal é que a empresa consiga ganhar participação com uma margem saudável. Além disso, é importante analisar a alocação de capital daquela gestão. Ela faz bons investimentos? Quando eu digo faz bons investimentos, ela pode investir tanto na atividade core dela ou fazer aquisições. Quando ela faz aquisições, são aquisições estratégicas realizadas a preços interessantes? Ou ela faz aquisições em setores que não têm a ver com a atividade core e ainda paga caro? Existe o processo que os americanos chamam de diversificação, que seria uma mistura da palavra piorar com diversificação. Existem várias empresas que chegam no processo de diversificação por essa porta. É esse tipo de empresa que a gente deve evitar. E se a empresa não possui oportunidades de crescimento e investimento, ela deveria retornar o capital aos seus acionistas. Será que a empresa tem retornado capital aos acionistas ou ela tem feito maus investimentos? Isso cabe a você analisar. Quando você vai analisar se a gestão de uma empresa é competente, analisar o espelho retrovisor é uma boa medida. E aqui um exemplo que a gente usa é o exemplo do banco Itaú, Itaú Unibanco. Na minha visão, é uma gestão muito competente. Isso se prova pela rentabilidade elevada que o banco vem entregando ao longo das décadas. É o banco de maior rentabilidade do Brasil e, quem sabe, até do mundo. Eu fiz esse levantamento. É o banco de maior ROI dos que eu encontrei entre os grandes bancos do mundo. Talvez tenha um outro banco menor que tenha uma rentabilidade maior, mas eu não encontrei. Então, a rentabilidade do Itaú se mostrou superior. Além de que, a empresa fez historicamente boas aquisições. Além disso, é uma empresa que tem baixa alavancagem. E no setor bancário, uma medida de alavancagem é o índice de Basileia, que no Itaú hoje está na casa dos 18% e é um dos bancos com menor alavancagem do planeta. Uma Basileia de 18% é uma Basileia que dá uma solidez no banco muito grande. Além disso, é uma empresa que tem um grande histórico de crescimento dos seus resultados. Isso anda de mãos dadas com a gestão competente. E por que o banco consegue uma rentabilidade tão elevada? Na nossa visão, além de ter uma gestão muito competente, eles têm algumas vantagens competitivas, tais como a escala. O Banco Itaú é o maior banco do Brasil. E por conta disso, ele consegue diluir vários custos importantes para o setor bancário, como investimento em tecnologia e marketing, numa base de clientes muito maior. Outra vantagem competitiva é uma marca forte. Quando as pessoas vão botar o seu dinheiro no banco, as pessoas botam os seus recursos num banco que elas confiam. E as pessoas geralmente confiam naqueles bancos que têm uma marca forte. E o Banco Itaú é um banco que tem uma marca muito solidificada. Todo mundo conhece o Itaú. Então, é um banco que as pessoas confiam em depositar os seus recursos e fazer negócios com o Itaú. Outra alternativa, e obviamente essa alternativa de investimento seguindo a abordagem de valor, ela é mais difícil para o investidor pessoa física seguir, porque é necessário um valor extremamente elevado de recursos para você executar essa estratégia, que é o ativismo. O que é o ativismo? O ativismo consiste em adquirir um ativo submonetizado e realizar o turnaround daquela empresa. Então, é uma empresa que é mal administrada ou que não utiliza os seus recursos da melhor maneira possível. E o investidor ativista vai lá, compra um pedaço importante daquela empresa, geralmente uma participação de controle, e faz com que a empresa se torne mais lucrativa do que ela era antes. E como que ele faz isso? Como que o ativista faz isso? Ele pode fazer isso de várias maneiras. Uma das maneiras é reduzindo custos e despesas. procura fornecedor que venda a mesma mercadoria por um preço menor, faz redução de quadro, tenta fazer o mesmo trabalho com o mesmo número de funcionários. Outra medida é tentar aumentar as receitas das empresas, seja aumentando o preço, seja aumentando o volume, seja entrando em novas verticais de negócio, fazer negócios que caibam dentro da estratégia da empresa. Então, aumentar a receita é um dos mecanismos. Reduzir investimentos. Algumas empresas podem terceirizar a necessidade de capital, terceirizando as suas plantas. Terceirizando as suas plantas. E outro jeito é fazer uma redução do capital de giro. O que é o capital de giro? É o estoque mais o contas a receber dos clientes, mas menos o contas a pagar a fornecedores. Então, se a empresa trabalhar com menos estoque, receber mais rapidamente os recursos dos clientes e ganhar mais prazo com os fornecedores, essa empresa pode ganhar um capital extra fazendo isso. e reduzir custo de capital. Acho que a principal função é passar uma transparência maior para o mercado, ganhar confiança no mercado e também encontrar dívidas mais baratas no mercado, geralmente com alguns bancos de fomento. Um exemplo clássico é Ambev, que desde 1997, quando foi realizada a fusão, conseguiu incrementar a sua participação de mercado, fazendo algumas aquisições importantes. subiram o preço dos seus produtos acima da inflação. Os custos também apresentaram queda por unidade produzida. As despesas foram muito controladas, baseada no mecanismo de orçamento base zero. E também fizeram uma redução do capital de giro. Quando a gente olha o prazo médio de pagamento a fornecedores, da Ambev cresceu muito, sobretudo de 2008 para cá. A Ambev está cada vez mais se financiando em cima dos seus fornecedores. Isso faz com que ela necessite de menos capital para trabalhar. Value Investing funciona? Essa é uma das perguntas que eu recebo. Vou dar alguns exemplos aqui. Está aqui o gráfico da Berkshire Hathaway. Deve estar entrando na tela logo mais. E 10 mil dólares investidos na Berkshire Hathaway em janeiro de 1965 teriam se transformado em 36 milhões de dólares. Os mesmos 10 mil dólares aplicados no SP500, que seria um índice da média das ações, teriam se transformado em 433 mil dólares. Não foi ruim também, mas olha só como a estratégia de investimentos da Berkshire Hathaway se provou bastante acertada ao longo do tempo. E aqui é um gráfico que eu trago outros Value Investors. As bolinhas que estão em branco são representadas pela estratégia, por aqueles que seguem a estratégia do Graham, que é a estratégia do Deep Value, que é comprar empresas descontadas. E no quadradinho são aqueles que seguem mais a estratégia do High Quality, que são os adeptos do Buffett. Como a gente pode ver, todos eles estão acima do zero. O que seria o zero? O zero seria a rentabilidade em relação ao índice. Então, 5%, 10% são aqueles que conseguem performar 5% ou 10% acima do índice. E no eixo X temos o tempo. Então, obviamente, quanto mais o tempo passa, mais difícil é agregar valor. Mas a maior parte dos Value Investors conseguem criar algo de 10% de excesso de retorno sobre a média ao longo do tempo. Então, sim, o Value Investing funciona. Eu gostaria de que vocês, quando fossem considerar os seus investimentos, que vocês considerassem uma abordagem de longo prazo, seguindo uma abordagem de valor. O Value Investing e o Value Investing cada vez mais vai se disseminar no Brasil. E eu convido vocês a estudarem o Value Investing, porque o Value Investing, como a gente provou aqui, ele funciona. Obrigado, pessoal. Sempre especial aqui estar aqui com vocês realizando esse programa. Semana que vem, quarta-feira, estaremos aqui novamente tratando de assuntos que tenham a ver com aqueles que buscam uma estratégia de longo prazo em seus investimentos de renda variável. Até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho